Então bijus, hoje eu vou explicar para vocês como funciona o Talk to Cat, no caso o Talk to Cat LN com dois L's e dois N's, não se esqueçam pois vocês já sabem o que vai acontecer. Bom, o meu objetivo aqui em Willow Creek é entrevistar as celebridades das famílias mais importantes da cidade e trazer para vocês diversão, comprometimento, trompa-verdimento e... Fiquem com um pedacinho da primeira entrevista do programa. Ai meu Deus, a nonce está ali, nonce, nonce, nonce! Ai meu Deus, lá vem gente pobre querendo me entrevistar, eu mereço o senhor. Então dona nonce, quando a senhora começou a usar os produtos Ivone para cobrir essa cara de 179 anos para ficar com carinho de 38, hein querido? Eu só uso Mary Kay, queridona. Uhum, Mary Kay do 25 de março, né querida? E esse silicone aí, quanto que foi ao todo? Foi tipo 159 bilhões? Foi, um minutinho queridinha, tá vendo ali? Ai meu Deus, é a Catrina, Catrina Caliente! Tchau, tchau!